Olá pessoal, o meu nome é Cásco Correia e hoje estou aqui a convite da Vorton para vos falar um bocado desta soundbar a cubo 2.1 em relação à soundbar estamos a falar de uma soundbar com 88 cm e com uma potência máxima de 40 watts que estão distribuídas por duas colunas de 20 watts. Já passando ao subwoofer, estamos a falar de um subwoofer de 40 watts que liga a soundbar sem fios, portanto vocês conseguem posicionar o subwoofer no melhor local para vos dar realmente aquela sensação extra quando estão a ver algum filme com mais ação ou quando estão a ver algum filme com mais terror e realmente vai fazer aqui a diferença porque conseguem posicionar mais perto de vocês e não precisam ficar aqui com os fios espalhados a única coisa que se tem que preocupar é que tem que estar ligado à corrente. Passando a soundbar, em termos de conectividade, vocês podem ligar de várias formas à vossa televisão e também podem, por exemplo, ligar o smartphone ou ligar uma pen. Portanto, em termos de ligações temos Bluetooth, temos USB, temos depois para ligar à televisão o HDMI, auxiliar, RCA e áudio óptico. Além disso, depois podemos controlar então o som diretamente na coluna, também temos o comando para fazer esse controle e aqui uma opção que eu acho que é bastante interessante é que se vocês ligarem a vossa coluna através do HDMI, desde que a vossa televisão tenha HDMI ART, vocês conseguem controlar a coluna com a vossa televisão. E eu acho que isto é bastante interessante porque se desligarem a televisão a coluna desliga-se, se ligarem a televisão a coluna liga-se e se controlarem o áudio pela televisão também conseguem controlar o áudio da própria coluna. Para quem procura uma soundbar relativamente barata que já inclua o subwoofer, eu acho que vai ficar muito bem servido. Não nos podemos esquecer que a soundbar tem então as colunas viradas para a frente, portanto o som que vai sair da soundbar vai ser sempre mais direcionado para vocês e depois o subwoofer é que vos vai dar aqui um som mais ambiente e claro que então o conjunto vai acabar por melhorar bastante o som da vossa televisão. Isto será muito mais direcionado para quem tem, por exemplo, televisões que realmente também não são propriamente caras, digamos aqui televisões na gama dos 500, 600 euros e que realmente nesse tipo de televisões os fabricantes não dão muito importância ao som ou então o som não está bem posicionado para dar um som mais imersivo. E eu diria que esta coluna é excelente para quem tem uma televisão desse género e que realmente vê que o som não é nada de especial e que com esta soundbar e com este subwoofer vai dar realmente aqui um impulso ao seu canto de cinema. Aqui para vos dar uma parte mais demonstrativa da coluna, vou ligar o meu smartphone à coluna e pôr a dar aqui umas músicas só para vocês terem uma noção da qualidade do áudio. Eu sei que nos vídeos não dá para ter tanta noção. Portanto pessoal, acho que está assim feita a análise. Posso lhes dizer que fiquei bastante contente com o conjunto. O subwoofer realmente faz a diferença numa soundbar porque através da soundbar vocês vão ter o som mais direcionado para vocês, vão ter um som melhorado em relação à televisão, é claro que tudo depende da televisão mas o subwoofer vai fazer a diferença especialmente quando vocês estão a ver filmes com mais ação. Especialmente se o subwoofer estiver relativamente perto do sítio onde vocês estão, vão sentir muito mais as vibrações vão sentir mesmo que estão mais inseridos no filme que estão a ver. Portanto pessoal, é esta a minha apreciação em relação a esta soundbar. Realmente é aqui uma opção que vocês devem ter em conta, especialmente se estão à procura de uma soundbar que não seja muito cara e que para o que ela oferece ficam bem servidos. O meu agradecimento aqui à Abortan pela oportunidade para estar aqui a experimentar esta soundbar e também para vos poder passar esta experiência e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.